Bom dia, todos com o Goiá-Lens. Hoje dia 29 do 10, mais uma vez a pedido da população, o cramor da população, estou aqui próximo ao supermercado do Maneco, onde o senhor prefeito Moisés Ferreira Vaz fez o fechamento de uma rua aqui, que vem de lá pra cá essa rua, e passa de frente o portão do Maneco, e infelizmente ele fechou alegando questão de acidente, onde foi falado que ele vai, até no vídeo eu falei, a população falou, que estão fazendo a volta lá próximo da BR, e isso tragará mais perigo à população, levará mais perigo a acidente. Aí surgiu uma conversa que vai abrir mais um pouco à frente aqui, certo? E levar mais próximo o canteiro lá. Sim, beleza. Só que essa rua vai continuar fechada pelo que eu entendi. Essa rua não pode continuar fechada, prefeito, porque aí o que o senhor vai fazer de lá pra cá vai vir ao contrário do perigo de acidente, porque as pessoas às vezes vão vir de um lado aqui e entrar ao contrário pra ir na rua que passa em frente ao Maneco. Isentando totalmente o supermercado Maneco, e não tem culpa nenhuma dessa questão aqui, certo? Porque esse aqui já existia, o portão deles já existia, o portão dos dois lados. Então isso aqui é um erro da prefeitura, um erro da gestão que fez esse fechamento aqui. Ah, agora alguns falaram, o prefeito não vai abrir porque senão vai ficar feio pra ele. Não tem nada de feio. A vida nunca é de acerto, só de acerto. A vida é de acerto, de erro e acerto. Infelizmente você errou feio nessa questão desse fechamento dessa rua, prefeito. Eu acho que o caminho é você abrir novamente essa rua e sim pegar esse canteiro e levar ele um pouco a mais próximo ali. Que não pode chegar muito próximo também da BR, mas eu creio ali mais uns dois metros, três metros. E abrir aqui pra que a pessoa possa fazer o contorno aqui antes da BR. Beleza? Então deixando aí mais essa sugestão aí do vereador, que não é só o vereador. É a sugestão que a população de Comanhel estão indignadas com esse fechamento dessa rua. Aqui ó, o carro tava vindo de lá pra cá, podia passar aqui ó. Tem que ir lá em cima fazer contorno, certo? E depois pra fazer o contorno aqui lá na beira da BR. Erradíssimo, prefeito. Erradíssimo essa questão dessa rua fechada aqui. Você errou, eu acho que deveria consertar, abrir essa rua novamente aqui, conforme eu já falei. A vida não é só de acerto, é de acertos e erros. Eu estou aqui não por mim, por mim falando. Eu estou falando pela população de Comanhel que estão me recorrendo pra que eu tome providências. Eu como representante do povo, eu tenho a obrigação de fazer isso. Bom domingo a todos e esperamos que o prefeito acata essas sugestões que vêm da população.